Estamos aqui no Centro Cultural do Município de Brasileia, acompanhando o encerramento da Escolinha Do Ré Mi. Essa escolinha que já vem fazendo sucesso aqui no município de Brasileia. Essa é a sétima edição e a Prefeita Leila Galvão vai nos dar mais detalhes sobre esse investimento. O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Brasileia, está beneficiando aí. São 42 crianças e adolescentes? Isso, são 42 crianças. Essa foi a edição que teve uma participação até maior. No total, durante esses sete anos, foram mais de 300 crianças, adolescentes, que foram beneficiadas com esse projeto da Escolinha de Música, onde o instrumento que é trabalhado é o violão, além do canto também. E a gente fica muito feliz desse resultado maravilhoso. Foram sete anos de muito trabalho. Tivemos esse apoio fundamental do Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura. A proponente do projeto, a Ana Paula, uma pessoa bem responsável, dinâmica, fez com que realmente esse projeto tivesse a credibilidade, a confiança dos pais. E a gente participar do encerramento com a presença dos pais, nos credenciando, avalizando que valeu a pena investir, é muito bom. E principalmente a felicidade desses jovens. Quando o poder público age, eles ficam mais vulneráveis, porque a gente sabe que vivemos aqui numa fronteira. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar toda a nossa equipe, agradecer esses investimentos que foram feitos durante sete anos pelo Governo do Estado, através da Lei de Incentivo. E nós fizemos aqui a nossa parte, sempre valorizamos a cultura, os jovens, os adolescentes, e ficamos muito felizes com esse resultado. Ana Paula, que é a coordenadora desse projeto, é um momento importante para essas crianças. Isso, Almir, um momento muito importante, porque hoje estivemos reunidos nessa tarde para mostrar o que os alunos da sétima edição da Escolinha de Música do RMI aprenderam. Essa, como eu já mencionei, é a sétima edição desse projeto, que ao todo contemplou em torno de 250 alunos nesses sete anos, e essa última nós finalizamos com 42 alunos. Foram duas modalidades, iniciantes e aperfeiçoamento, porque tínhamos essa necessidade de trabalhar com esse grupo, porque aqueles que faziam o iniciante queriam voltar e pensamos num projeto também que viesse a contemplar esses alunos. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, eu como funcionária pública, e creio que para a administração, para a própria população do município, porque nossa cultura está sendo valorizada, né? Aqui hoje tivemos belas apresentações, descobrimos aí, às vezes, talentos que estavam escondidos, às vezes os alunos muito nervosos, né? Mas, no geral, foi uma apresentação muito boa, né? Eles mostraram que tem capacidade, o nosso instrutor Abel é uma pessoa muito dedicada, muito competente, né? E eu só tenho a desejar sucesso para cada um deles, né? Agradecer também a nossa prefeita, que sempre teve o maior prazer em executar essa sétima edição, assim como as outras, né? Em parceria com o governo, e esperamos que esse projeto não morra, que possa continuar nessa próxima administração. Agradecer também a nossa prefeita, que sempre teve o maior prazer, né? Agradecer também a nossa prefeita, que sempre teve o maior prazer, né? O medo dá para o sol, então me ainda vem, e por nós, só quero que você. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo. As lembranças, os momentos, e lágrimas choradas jogadas ao vento. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo. Eu quero a metade de mim que é você, isso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade, e essa solidão que me invade e me faz ver. Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, só sei te querer. Minha vida tem sentido, se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, só sei te querer.